A análise econômica do primeiro semestre E perspectivas do que vem pela frente Bem-vindos Esse é o tema do nosso telejornal Santa Maria Agora Que está no ar Você pode participar da nossa programação Que está no canal 19 da NET E no santamaria.tv.br Encaminhando sugestões de pauta através do e-mail tvsm.santamaria.tv.br Para interagir pelo telefone 3028 3045 Acessando também as nossas redes sociais Estamos no facebook.com.br TV Santa Maria, curte lá No twitter, arroba tvsantamaria19 E no whatsapp 999671505 O nosso telejornal Santa Maria Agora Tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria Novo Unimed Car Voltou ainda melhor E sistema integrado municipal Trabalhando pela qualidade e modernidade Do transporte público Nosso convidado de hoje É o advogado Fábio Ferreira Mello Do grupo Ferreira Mello Que vem para nos trazer uma análise Do que foi esse primeiro semestre Sobre esse macroeconômico e político do país Com repercussão local E principalmente nos permitir fazer Se é possível, né? Uma projeção para esse semestre Que já entramos com tanta força Tanto vigor E principalmente com entusiasmo de otimismo Doutor Fábio, obrigado por ter vindo Bem-vindo! Satisfação, André Os telespectadores E com muita honra Que a gente participa do teu programa Que bom, olha só Então Um novo semestre De um novo governo no país Principalmente por um governo Que mexe com princípios ideológicos No meio político Sempre gera muita expectativa A sua área É essa área de compra e venda De negócios rurais E empresariais A partir daí você tem uma bela noção Do quanto a economia Está se movimentando ou não O senhor poderia começar conversando Para nós, por favor Exatamente André, nós somos da Ferrari Melo Grupo Nós trabalhamos Temos um braço Que seria a Ferrari Melo Empresas E a Ferrari Melo Imóveis Onde a Ferrari Melo Imóveis É especializada em imóveis rurais A gente já está trabalhando no mercado Com imóveis rurais há 15 anos E trabalhando com compra e venda De empresas há 5 Então por ali A gente tem um termômetro Imediato Como a gente chama E como a economia está se comportando Tivemos logicamente Uma diminuição de negócios Nos últimos anos Em função De crises Que vieram Desde a União Estado E município A gente sabe Do arrocho De finanças Que o país Estado E municípios Passam Mas Com muita Alegria A gente vem Denotando A mudança De mercado Desde o final Do ano passado A gente tem Várias mudanças Em pauta Sendo votadas Claro que Como tu falaste Com ideologias Sendo discutidas Mas De certa forma São positivas São necessárias Para o país A gente está Em meio A finalização Da votação Da reforma Da previdência E até o final Do ano A gente vai ter A reforma Tributária Muito necessária Para alavancar O país Como um todo Em diversas Negociações Em diversos Ramos de negócios O setor empresarial No país Tem passado Nos últimos anos Por aquilo que se chama De uma contínua Profissionalização Isso se tornou Já deveria ser assim Claro, mas se nota Que se tornou Um ponto crucial Ou é isso Ou você vai ficar A margem Do processo Como um todo Exato Como nós íamos Conversando antes Da entrevista André Hoje o amadorismo Não tem mais lugar Diversos cursos Profissionalizantes Cursos de especialização Temos aí Sebrae Senac Também Dando um forte apoio E a gente Tem muito contato Também Com clientes Que foram muito bem Atendidos Por essas instituições E isso denota Resultados positivos Tanto econômicos Quanto pessoais Enfim Para um bom Atendimento ao público E a gente nota Principalmente Porque surgiu Uma categoria Dentro desse Mercado macro Que é do Investidor Exatamente São pessoas Que entraram Nessa onda Da profissionalização E por meio Da profissionalização Buscam dar segurança Os seus investimentos Já não é mais Aquele negócio Ter o dinheiro Parado lá No sistema financeiro Mas aplicá-lo Em algo Que possa reverter Dentro de um período De tempo Como retorno Segurado Exato A gente tem Há muitos anos Isso é muito comum E a gente denota Isso nos Estados Unidos E alguns países Da Europa É claro Que com um certo Atraso Está chegando Ao nosso país Mas a gente tem Tem uma força Bem grande Hoje Já de Empresas especializadas Em investimentos Empresas especializadas Em investimentos Na bolsa De valores Com Bom brokers Que chamam Corretores E isso traz Uma demanda Satisfatória Para o mercado Para o que? Que o dinheiro Não pode ficar Também só parado Em banco Principalmente em poupança Com uma renda Com uma rentabilidade Muito pequena E deixa de agregar Valor à economia Do país Deixa de girar Como a gente chama Vai estar deixando De girar Empregos Tributações Enfim Uma série de coisas O senhor que trabalha Bem nessa parte Da mediação De negócios Santa Maria Nesse sentido É uma propensão Uma atração Muito forte Para esses investidores Tem segmentos Nisso Sem dúvida Santa Maria Cresceu bastante Hoje nós não somos Mais uma cidade De pequeno porte Sim de médio Para grande Nós se tornamos Uma cidade muito Visada para negócios Principalmente Sempre se falou André Santa Maria É uma região polo Abrange bastante Municípios No entorno Além disso Logisticamente Santa Maria Está muito bem Alocada O que A gente sabe Estratégica Exato Perto de fronteira Perto da nossa Nossa capital Perto de Santa Catarina Perto de Porto Enfim Santa Maria Hoje é um bom mercado Para investimentos De vários segmentos Quem procura O grupo Ferreira Mello Para fazer O investimento Já tem dados A mão Ou vocês precisam Da munição Dessa Informações substanciais Acerca do nosso município As nossas potencialidades Exatamente Nós atendemos Diversos públicos Tem o investidor Nato Esse já chega Com informações precisas Do município Da região Chega com números Prontos Esse está pronto E sabe No que E aonde investir E claro Temos investidores Curiosos Ainda Não tem Know-how Mas a gente Enxerga nele Aquela pequena Mudança De vida Vou me tornar Um investidor Então esse A gente Direciona ele Para o setor Que ele realmente Queira investir Enfim A gente faz um estudo Para que ele faça Um investimento Em algo que realmente Ele vai se adaptar bem E vai ter um retorno Satisfatório Eu queria que o senhor Se fosse possível Passasse assim Dentro de uma orientação Segura para o nosso Pé-despectador Que quer Fazer negócio Seja comprando Ou vendendo Imóveis Ou empresas Aqui em Santa Maria Dentro dessa Observação que o senhor fez De localização geográfica Olhando em direção A fronteira A gente tem Negócios rurais A empresa é rural Olhando em direção A capital A gente vê já Um desenvolvimento Estamos bem nessa Linha intermediária De um lado Então tem essa questão Muito forte O predomínio familiar Da sucessão familiar Vamos falar sobre Esse primeiro lado Há requisitos Que é bom Sempre que tem Uma transação comercial Envolvendo algo Que tem a família O senhor sempre recomenda Todos os cuidados Necessários Para um contrato seguro Não é doutor? Sem dúvida André É muito necessário A orientação De um bom profissional Um advogado Contador também Escritórios de contabilidade Escritórios jurídicos Esse assessoramento É mais do que necessário Claro que o escritório contábil Mais voltado Para empresas Compre e venda De empresas Ou investimentos E a questão E a questão de advogados Daí sim Para aquisição De imóveis rurais Investimentos Em empresas rurais Enfim Para os contratos Quanto mais Bem garantidos Melhor Eu costumo dizer que um contrato Ele nunca é completo É muito difícil Não tem-se como fazer um contrato completo Mas a gente sempre procura Eu como profissional A gente sempre procura Adequar A evolução Do próprio mercado Isso é importante E logicamente também A gente também tem que cuidar muito Cláusulas necessárias Adaptadas para cada negócio Completo nunca vai ser Mas o mais completo possível Para o momento A gente tem que batalhar para isso Quem é assinante da revista Exame Quem acompanha programas De negócios empresariais Não se surpreende Com grandes marcas Como por exemplo Net Claro Agora claro Vai absorver a marca Vai acabar com a marca Que a gente impensava Há pouco tempo atrás O investimento de milhões Só na marca Acaba a marca Mas esse é o mercado Compra e venda de empresas Aquisições Fusões Enfim Temos o próprio caso Na nossa cidade Um grupo econômico grande Da nossa cidade O Grupo Aglione Perfeito Exato Um grupo familiar De longa data Em mais de 60 anos de história Fez uma fusão Com o grupo Nicola Também outro grupo familiar Um grupo forte Sólido E isso é benéfico Por um lado Ao invés de daqui um pouco Um grupo desse ser vendido Para uma empresa Não que nós Um pouco bairristas Mas que bom que ficou Com gaúchos também E isso mantém também Bastante vagas de trabalho Enfim É importante Tem o seu lado positivo Vou pegar a carona aqui O próprio jornal diário Que era do grupo RBS Também O grupo de santamarienses Quem diria Arrematou Quer dizer Isso aí tem toda uma Engenharia Exato Comercial Que o senhor entende bem Isso aí Exato Exatamente Então a gente fica feliz Que foram grupos de investidores Aqui de Santa Maria Que acabaram adquirindo O jornal diário Bom Agora a visão Otimista Ou pessimista Por favor Muito otimista Muito otimista Que bom Baseado em que? Negócios Não só em fomento de negócios A gente conversa Com vários profissionais Do estado inteiro De fora do estado A gente vê um otimismo Geral Generalizado já Antes a gente tinha Receios Tinha muita gente pessimista Muita gente com medo de investir Hoje o pessoal Está investindo Está se preparando Para investir A gente conversa Com colegas Seja advogados Seja corretores de imóveis Seja outros profissionais A gente vê que o mercado Está em plena movimentação Claro Ainda necessitando De algumas reformas A reforma tributária Vai ser muito importante Para realmente alavancar Muitos negócios no país Que estão ainda Engessados Como a gente diz Mas a gente está otimista Segundo semestre A gente já está iniciando Segundo semestre Em bom nível E o ano que vem Vai ser um ano sensacional Para todos Ótimo Até poucos dias O site do grupo Ferreira Mello Estava em construção Como é que está? Ferrari Mello André Não tem problema Ferrari Mello Isso aí Sem problema Ferrari Mello Por favor Ferrari Mello E podemos também Encontrar o escritório À disposição Sem dúvida Nós estamos adaptando O nosso site Justamente para atender Imóveis rurais Imóveis urbanos Corporativos E a Ferrari Mello E a Ferrari Mello Empresas Que daí Trabalha mais com investidores Mas a gente está disponível Na rua Venancio Aires Uma quadra antes do hospital Da Unimed Patrocinador de vocês Muito bem Exatamente do programa Que nos dá honra e gentileza Muito bom ter vindo aqui Espero que volte mais vezes Sempre para tratar De sistemas Que são gerais Mas Aquilo que for específico E de orientação Para o público O senhor é sempre bem-vindo Na nossa programa André Muito obrigado Obrigado aos telespectadores Sucesso a ti E que continue com o programa De bom nível Como sempre Muito obrigado Ferrari Mello Até o nosso próximo encontro Estamos trabalhando Para fazer uma Santa Maria melhor A Prefeitura vem atuando Para garantir um trânsito mais seguro Foram revitalizadas 243 faixas de segurança 103 delas No entorno de escolas Além disso Ações de fiscalização Mobilizam agentes municipais E órgãos de segurança Estaduais e federais Tudo isso Reduziu em mais de 90% O número de acidentes Mantenha seu IPTU Em dia Prefeitura Municipal De Santa Maria A cidade cuidando das pessoas